Hoje, dia 14 de maio, mais uma besteira, mais uma inverdade, mais uma bobagem, saída da boca de políticos de esquerda, políticos negristas, foi divulgada na mídia. A deputada federal Talília Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou, durante pronunciamento pelo 13 de maio, na Câmara dos Deputados, que a miscigenação brasileira seria fruto de estupro. O objetivo disso é aquele que a gente conhece bem, desincentivar o mestiço a se identificar como mestiço, fazer com que o mestiço queira se identificar como negro, fazer com que o mestiço tenha vergonha de suas origens. Pois bem, a deputada que diz ser professora de História, deveria, para não cair no ridículo e para não ficar demonstrando incompetência, deveria dizer que consegue provar que estupros em relações interraciais seriam mais frequentes que estupros em relações interraciais. Em outras palavras, ela deveria provar que brancos estupravam mais índias ou brancos estupravam mais pretas do que eles estupravam brancas. Será que os brancos tratavam, não havia estupro entre brancos, será que os brancos não estupravam as suas esposas brancas? Será que os índios não estupravam as índias? Será que os pretos não estupravam as pretas? Será que essa relação de estupro era mais frequente quando a relação era interracial? E uma outra questão também que eu deixo para a deputada Talília Petrone do PSOL. Bem, se miscigenação brasileira é fruto de estupro, se os descendentes de índios e brancos são frutos de estupro, os descendentes de pretos e brancos são frutos de estupro, então qual a origem dos descendentes de índios e pretos? Quer dizer, no caso dos cafuzos, que são os mestiços de índios e pretos, quem foi que estuprou quem? Foi o índio que estuprou a preta ou foi o preto que estuprou a índia? Quer dizer, ou só houve estupro quando a relação foi entre branco e não branco? Quer dizer, essa é uma questão que eu deixo para a deputada Talília Petrone. E se ela quiser estudar um pouco mais de história e quiser ser sincera, que ela também trate um pouco sobre a questão dos quilombos. Porque nós sabemos que quando os pretos fugiam das senzalas, eles fugiam para onde? Para locais bem distantes, normalmente terras ocupadas por índios. E nós sabemos também que normalmente quem fazia essas fugas normalmente eram homens, porque como os quilombos ficavam muito distantes, ficava mais difícil mulheres e crianças conseguirem empreender a fuga. Quer dizer, muitas das mulheres que os pretos quilombolas conseguiam eram índias. E como é que eles conseguiam essas índias? Elas se relacionavam com eles espontaneamente? Ou essas índias eram estupradas dentro dos quilombos? Ou essas índias eram violentadas dentro dos quilombos? Ou elas eram arrancadas da força dos índios que resistiu à chegada de pretos em seus territórios? Porque algo que é pouco tratado nessa questão, que normalmente é um tabu entre movimentos negros e movimentos índios, é sobre a relação entre pretos e índios no período do passado. Quer dizer, dá a impressão de que ele viveu sempre harmonia. Dá a impressão de que nunca houve conflitos entre pretos e índios no passado. E sobre essa questão do estupro, é bom que a deputada federal respondesse essa questão. Já que nós, mestizos, descendemos de estupros, todos nós, segundo esse raciocínio dos negristas, Então, qual a origem dos cafusos? Quem estuprou quem? Foi o preto que estuprou a índia? Ou foi o índio que estuprou a preta? Agora, eu deixo uma mensagem para os deputados federais e para os senadores. Não é a primeira vez que na Câmara se fala esse tipo de pronunciamento. E nós não temos visto reação dos deputados a isso. Aqui eu mando os deputados e aos senadores a isso. Aqui eu mando uma mensagem aos deputados federais para saber se eles vão deixar isso ser assim mesmo. Se a pessoa pode chegar na Câmara dos Deputados e falar livremente preconceitos contra mestiços, contra mestiçagem, que é uma forma de nos atingir. E fica por isso mesmo. E uma mensagem especial aos parlamentares do Estado do Amazonas. que eles se pronunciem sobre isso. E aqui eu destaco a figura do senador Plínio Valério, que no seu tweet se identifica como caboclo. E na sua campanha eleitoral também se identificou como caboclo. Se ele vai ficar em silêncio sobre isso. Ou se ele vai fazer um pronunciamento sobre isso. Se ele concorda com a deputada federal Talíria Petroni de que caboclos são frutos de estupro. Ou não. Eu acho que é nessa hora que os deputados se identificam como mestiços, se identificam como partos, se identificam como caboclos. Devem se manifestar. Porque a deputada Talíria Petroni, apesar de a aparência dela indicar que ela seja uma mulata, ela renegou a identidade mestiça dela e se identifica como preta. Como disse. Direito dela. As pessoas têm direito de renegarem o que são. Então fica aí essa mensagem e esse desafio à professora de história e deputada federal Talíria Petroni para que ela responda isso. Sob pena de ser uma pessoa que fala bobagem. Obrigado.